Olá, sejam bem-vindos ao canal da produção Pé da Praça, eu sou o Xeibá e eu sou o Xeibá e hoje nós estamos no quarto episódio da caminhada de São Pedro. Onde iria eu sem ti, Senhor? Se tu falas e eu ouço o mar, irei contigo aonde quer que vais, onde quer que o vento sopra até ao dia em que o mar me levar. Olá, seja bem-vindo ao canal da paróquia de São Pedro Apóstolo de Arthur Alvim. Eu sou o Xeibá e eu sou a Silênia e este é o quarto episódio da nossa caminhada de São Pedro. A caminhada de São Pedro é uma série de nove vídeos onde percorreremos os passos do nosso querido padroeiro. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, clique nos links que estão na descrição desse vídeo. No capítulo de hoje, nós vamos ver a ação do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, revelando que Jesus é o Filho de Deus. E nesse mesmo momento, Jesus edificaria a sua igreja sob Pedro, prometendo que as portas do inferno não prevalecerão. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos vocês. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Chegando ao território de Cesaréia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, penso que nós podemos tirar desta passagem do Evangelho, duas coisas importantes. A primeira coisa que nós precisamos tomar consciência é de que Jesus é o Messias. É de que é revelado aqui o Messias. Aquele que todo o povo judeu esperava ansiosamente, que andavam com Jesus, mas não puderam ver. Pedro teve esta graça de Deus, de receber de Deus a graça de reconhecer quem é Jesus. E, num segundo momento, eu penso que aqui, os primeiros sinais da igreja, da instituição da igreja de Jesus Cristo, humildemente, humildemente, vejo essas duas coisas como nós precisamos tomar consciência desses dois pontos. Esse primeiro ponto, de que Jesus é o Messias, nós vemos com muita clareza. O Evangelho, ele recorda o dia, recorda o dia em Cesareia, em que Simão Pedro, diante das perguntas do Mestre, faz uma grande profissão de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E, aqui a gente vai começando a entender esse primeiro momento. E, faz-nos questionar também, de quem é Jesus para nós. Qual a resposta que nós temos dado com a nossa vida. E, aqui nós conseguimos entender a importância de Pedro e o amor de Deus. Porque, Jesus responde a Pedro. Feliz és tu, Simão. Jesus responde a Pedro. Feliz és tu, se alegrando com Pedro. Pela luz divina, se alegra pela luz divina, que lhe permitiu penetrar o mistério de Filho de Deus. O seu mistério de Filho de Deus e Salvador do mundo. Aqui é uma coisa, já um dado importante. E, importante também porque Jesus torna Pedro participante de suas próprias características e de seu poder. E, quando que isso acontece? Acontece porque Jesus é a pedra angular da igreja. Como dizem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 11. E, Jesus associa a si mesmo, a si, o apóstolo Pedro, como pedra fundamental da mesma igreja. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso, aqui, é maravilhoso. E, não para por aqui. Não para porque, nós também sabemos, na outra passagem de Mateus, 28, 18, que Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. E, é aquele que recebeu todo o poder. E, eu repito isso para que nós estejamos isso em nosso coração, no céu e na terra. E, ele transmite isso a Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Ou seja, ele lhe confere o poder supremo de ligar e desligar. Então, aqui, é algo maravilhoso que nós já adentramos, né? Já conseguimos ver e que Deus nos conceda a graça, e já nos concede essa graça, de gozar desses frutos, desses acontecimentos, do fruto desses acontecimentos na nossa vida, na história da igreja, né? Porque, o que nós temos em tudo isso? Pedro, constituído pastor do seu rebanho, né? O próprio Pedro, ele começa a instruir, aqui nós vemos a igreja, a caminhada da igreja. O próprio Pedro começa a instruir os cristãos sobre as suas relações com Cristo, e o lugar deles na igreja. Então, a gente vê isso claramente, das suas cartas, né? A primeira carta de Pedro, capítulo 2, não me lembro bem o versículo, quando ele diz, aproximai-vos de Jesus, né? Aproximai-vos dele, pedra viva. Também vós, como pedras vivas, vindes formar um templo espiritual. Vindes formar um templo espiritual. Que graça de Deus! Ou seja, nós precisamos entender, assim como as prerrogativas de Pedro continuam ser as do Papa, do Santo Padre o Papa, assim também devem as prerrogativas dos primeiros cristãos ser a dos fiéis de todos os tempos, a nossa, hoje. Então, unidos a Cristo, que é a pedra viva, e ao seu vigário, né? A pedra fundamental, também nós somos destinados a edificar, a sustentar a igreja, mediante a oração, a exemplo do que fazia a igreja, né? Dos primeiros cristãos, que, a exemplo de quando Pedro estava preso, eles estavam reunidos em oração, oferecendo sacrifícios espirituais, ofertando a oração, a fidelidade ao Evangelho, né? E nós vemos hoje, também, a igreja, mesmo com tanta perseguição, né? O vigário de Cristo, não obstante as suas dificuldades e as suas perseguições, mas confiante naquilo que disse Jesus. As portas do inferno não prevaleceram. Então, eu penso que nós precisamos aprender a tomar hoje, acho que essa é a riqueza que a palavra quer dizer para nós, hoje, sem muita complicação, essas duas coisas, né? Quem é o Senhor para nós? Ele é o Messias, é revelar o ser messiânico. Jesus é o Messias, é o ungido, é aquilo que todos esperavam. E, claro, reconhecer também, nessa passagem, o início da igreja, os primeiros sinais da igreja de Jesus. E peçamos, então, irmãos e irmãs, a intercessão da Virgem Maria, de São Pedro Apóstolo, que nos conceda a graça de respondermos também nós corretamente quem é Jesus. E termos consciência de que só vamos conseguir isso, responder verdadeiramente, se as nossas ações refletirem o que Ele nos ensinou e o que Ele virou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz. Pedra que não se quebrou, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou, és em Cristo nosso bom pastor. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em nós. Pela força do teu jeito de amar. Pedra que se enterneceu, homem que aponta o céu, se tu vai saudades deixarás. Oi, temido Pedrinho, tudo bem? Eu sou a Luísa e quero mostrar para vocês o desenho da Catarina. Ela pintou Jesus, Pedro e uma igreja. Parabéns, Catarina. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Lembramos que essa série de programas acontecerá durante a nossa novena. E para acompanhar os próximos episódios e ficar por dentro da programação de nossa paróquia, se inscreva no canal e ative o sininho. O vídeo de hoje fica por aqui e esperamos você novamente amanhã. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.